Seu PC Gamer e muito mais na análise informática. Perde tempo não, link na descrição. Então galera, já estamos aqui na primeira análise. O nosso suspeito está aqui na Mirage. Está de CT. Zero a zero, uma kill. O que está acontecendo? Matou um Auey. O que está acontecendo nesse copy? O que está acontecendo? Tem dois CTs andando. Dois TRs andando. CT parado. Nossa. É cada uma. É cada uma. Ah, está no aquecimento ainda. Mas nunca vi um aquecimento assim não. Não, até que está normal o aquecimento. Foi mal para a galera que eu estou aqui comendo um frango. Eu já achei que o pau ia estar quebrando. Mas por que que denunciou no aquecimento? Por isso que eu não entendi. Vamos lá. Vamos ver se alguma coisa acontece. Depois do aquecimento. Comendo aqui um franguinho aqui do lado, galera. Chegou do serviço já na correria. Então vamos lá. Começou agora. Primeiro round. Nosso suspeito para trás. Rush B. Rush B acontecendo. Nosso suspeito aparentemente já sabe. Sem saber. Parece que ele ia tentar ir para o meio. Já está sabendo que não é. Nossa. Que bala. Já vem outro. Meu Deus. Nossa. Aí tomou a denúncia. Está explicado. Está explicado, mas até agora não podemos falar nada. Vamos ver se ele vai pegar meio. Tem dois meio para ele... Nossa Senhora. Nossa Senhora. Tomou. Tomou. Tomou, tomou. Difícil ainda, hein. Não tenho opinião ainda, galera. Mas caralho, velho. Ele anda de lado. Não tem mouse não, essa porra. Não sei se ele está buscando olhar no mapa, né. No mapa não. Pela parede. Até agora não sabe. Só se ele pular rato aí. Até agora nada, velho. Fazendo barulho para caralho. O Dalma está fazendo uma graça lá. C4 nas costas dele. Porra, depois dessa... Eu acho que ele está limpo depois dessa. Spray normal. Vamos ver. Porque tem gente que é assim, né, velho. Um round já, primeiro round. Aquecimento. Dependendo do que... Da forma que for. Já denuncia por ver das dúvidas. E foda-se. Bom, vamos ver. Nosso suspeito sempre para trás. Tem outros para trás com ele. Pô, essas paradinhas que é foda, né, velho. Vamos lá. Tomara que podia ficar um x5. Isso aí. Boa. Já sabe que é A. Já deram a call. Na smoke. A mira. Normal. Nossa. Normal, velho. Fizeram fila ali. Vou ser bem sincero, velho. Não entrou mirado cabecinha. Já deu a call que está ali. Já deu a call. Finalmente uma análise difícil, galera. Faz tempo. Não tem posição certa essa porra. A mira dele muito de boa, né, velho. Tipo assim, ele vai... Ele mais anda do que mexe a mira. Porra, mano. O cara é bom de mira. O cara aqui em cima... Olha, não viu, mano. Não viu. Não viu. O cara que é bom de mira mesmo, velho. O cara é muito tranquilo pra mirar. Ué, eu tô achando nada. Nada. Auxílio de mira só. O auxílio de mira não mostrou ainda, porque... É pra B, rush B. Ele tá aqui, caverna. Tá fazendo o mesmo que o round passado. De boa. Já sabe que é B. Deu a call. O bicho tá pegando. Vamos ver o retake agora. Vamos ver o retake, que vai ser difícil. O Vortex lá ajudou. Um pulo bem do estranho. Do estranho pra mal. Queimou. Vai morrer de lado. Eu não sei por que ele fica tão parado. Não sei por que ele alope aí, que ele tá testando como é que liga e desliga. Que merda é essa? Velho, aí sempre volta aquela... Então, será que foi o time dele que denunciou ele? Por ele estar tão away assim? Porque os dois estão B, ele tá evitando cortinha. Não foi tão ruim da parte dele. Como é que ele tá aqui? 10 barra 3. Tá sobrando, suspeito. Mas nada demais, galera. Agora ele já saiu acelerado. E ele muda e... Tipo, ele vai A e B. Ele vai B e A. Isso aí até pra sorte dele acontece. Vamos lá. Tranquilão. Até eu ouvi esse scout de carroça. Eu que sou ruim em ouvir. Você deve ter ouvido também. Normal, velho. Normal, normal. Eu ouvi carroça. Eu já ia virar ali, meu irmão. Vidrado já. Aonde tivesse, eu ia meter bala. Tudo dominado. Bezerro vai tomar uma lá no palácio. Não, ele tá caverna. Tá caverna. Vai cair agora. Já deram a calca a caverna. Cavalando. 2x1, hein. Bezerro fez o nome dele. Podia ser 1x1. Beleza. Não vai ser agora. Ele foi CT, velho. Voltou. Que caralho é esse? Caralho, o cara... Como é que o cara joga assim, velho? Meu Deus. Tinha entrada, hein. Ou estão conversando ali junto e tá assim, né. Tomou. Normal, fez certo. Eu faria isso, talvez. É. Galera, prova insuficiente, tá. Não sei o que vocês acharam. Se ele disfarçou, disfarçou muito bem. Não achei que ele tava com o auxílio de visão. Não sei. Não tava com o auxílio de mira. Prova insuficiente. Deixem nos comentários aí que eu quero saber que é sempre bacana. Vida e mexe tem uns comentários aí com conteúdo que sempre me agrega valor. Então vamos pro segundo. Veredito feito aí. E vambora. Galera, já tamo aqui na segunda análise. E tamo aqui no mapa NUC. Alguém joga NUC aí? Deixem nos comentários se você joga NUC. Porque eu não jogo NUC desde o CS 1.6. Então vamo lá. 3x0 pro TR. Nosso suspeito 5x0. Junto com cobra. Junto com Robin. Deus que me livre. Iiii. Já entregaram? Já entregaram o CT. Que porra, velho. Caraca, mano. Nossa. São as análises meio esquisitas pra gente analisar, né bicho. Cada análise esquisita. Mas vamo lá. Ou os TRs tentaram nos dois primeiros rounds, denunciaram e simplesmente pararam. Vamo ver. Tá com skin. Nosso suspeito tá com skin. Vamo ver se ele puxa... Puxa a mira... Pela parede, alguma coisa, mas... Será que pela primeira vez nós vamos ter duas análises dos dois limpos? Vamo lá. Vamo lá. Vai dar tempo nem do suspeito matar alguém. Não. Poderia ter algum suspeito aí no meio do caminho. E ele foi junto, né. Na dúvida, denuncia todo mundo. Mas... Difícil. Com skin, nosso suspeito. Vamo lá. Tá com... Tá com skin até na teco. Agora ele tá na frente. Vamo ver se ele consegue... Se ele entrega alguma coisa. Ué? Nossa. Pegou o dele. Ai ai. Alguma coisa aconteceu, galera. No round pistol. Que a gente não pôde ver. Esse ET não tá nem se mexendo, velho. Isso não é igual a estátua. Eles devem ter ido no banheiro comprar alguma coisa. Deixaram essa porra aí. Aí, denuncia. Como é que a gente vai analisar assim, velho? Tem que continuar jogando. Dica. Eu acho que esse vai ser o título do vídeo. Eu acho que vai ser esse o título do vídeo. Denunciou. Continua jogando para facilitar a análise. Porque se ficar parado na base CT, não tem como analisar. E aí. Como é que eu vou avaliar o cara? O cara com skin em todas as armas dele. Eu acho que vai ser esse o título. Overwatch CS. Denunciou. Continua jogando. Para ajudar na análise, velho. Os CTs não estão nem se mexendo, velho. Estão nem pulando. Nem porra nenhuma. Eles só matam um. Cada um mata um. Acho que eles combinaram. Vamos lá. Se é o outro que mata. Vamos lá. É legal ainda lá. Legal que praticamente eles combinaram. Cada um mata um. Eu acho. Estou deduzindo. Já pode acabar por aí a análise, né? Já pode acabar por aí. E os caras lá com skin também, ó. O cobra com mais skin na Alp. O cobra é um dos que mais mataram também. Só o pirâmide. Pirâmide Taui. Galera, se vocês viram alguma coisa que eu não vi, deixem nos comentários. Mas, é... Se eu ter parado, fica difícil. É isso aí. Minha análise. Redes sociais do Zordeiro. Tudo aí na descrição. O Facebook. O Twitter. Se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp. Do CS. Deixa nos comentários que eu te mando o link também. Vai ser muito bem-vindo. A gente joga. A gente grava. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. E tchau.